Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Tem muitas meninas que estão lá no Twitter e falam assim, ah, eu estou com vontade de comer uma pizza agora, alguém pode pagar uma pizza pra mim e tal. E eu acho meio que uma ação de fibra, assim, desculpa, tá, meninas? Não querendo criticar vocês. Mas no meu caso, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Eu nunca fui o tipo, eu nunca quis usar isso, assim, ah, então, preciso pagar o aluguel, você me ajuda. Até porque eu acho que não combina muito, né? Amy White, a mulher empoderada, lá lá, e tipo assim, ficar pedindo para os outros pagarem as coisas pra ela. Mas se você tiver um encontro comigo, eu aceito você pagar a jantar e o motel e tudo mais, tá bom? Aliás, eu só saio com você se você fizer isso, eu não sou feminista. Eu dizia que eu era feminista, mas acho que eu não sou mais, não. Porque se tiver que essa coisa de ficar dividindo contas, já... Too much! Já não quero mais! Ah, pra mim não tem nenhum problema o cara pagar, sinceramente. Isso é uma coisa que ele deseja, isso é o combinado, tá ligado? Mas é da hora quando a parceira paga também, né? Mas é diferente do caso de você aí, que é um negócio casual e tal. Mas inclusive, sabe quando eu comecei a repensar essa coisa do feminismo aí? Foi uma convidada que foi no Vênus, que ela tava falando sobre feminismo. Eu não lembro o nome dela agora. Mas ela falou essa coisa que realmente que é o que acontece. As feministas, principalmente as radicais, eu nunca me enquadrei, né? Eu dizia que era feminista, mas nunca, longe de mim, me considera radical. Até porque tudo que é radical eu abomino, assim. Só que as feministas radicais, elas têm essa coisa de serem muito... Te pressionar pra você ir pelo ideal. E aí essa pessoa que foi lá no Vênus falou assim, não, eu sou por mim. Tipo assim, eu quero lutar pros meus ideais. Não essa coisa assim... Não quero seguir uma cartilha, né? Você não pode fazer pornô porque você vai estar prejudicando todas as mulheres. Porque você tá incentivando. E aí, cara, não é essa pira aí que parece que você tem que fazer parte do clubinho ali pra ganhar sua carteirinha de feministas. Mas é isso? Você vai contra... E aí eu achei bem interessante o que ela falou. Não lembro, não, não. E aí foi ali que tu começou a repensar. Aí foi ali que eu comecei a repensar, tipo... Em não me enquadrar nem... Óbvio que eu sou contra o machismo, né? Quem não é? Óbvio que a gente... Eu imagino que toda pessoa em sã consciência, ela deseja que homens e mulheres tenham direitos iguais. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não ia querer fazer é servir, né? Ah, foram 18 anos, tem que servir então agora. Então a gente tem uns privilégios ainda sendo mulher que eu não gostaria de abrir, não. Mas eu diria que o homem não tinha que ser obrigado a servir também, não. Tá ligado? Obrigado é foda, né? É, se a mulher quiser servir, ela poderia. E o homem também, se quiser servir. Mas por que eu tenho que servir no Exército Brasileiro? Quando a gente entrou em guerra com alguém... E se a gente entrar em guerra, eu não quero entrar em guerra com ninguém, mano. Eu não acredito nesse país pra entrar e dar minha vida pra ele. Não penso, eu não acredito. Entrou em guerra? Eu vou pros Estados Unidos, vou pra outro lugar. Eu falei pra vocês, eu vou falar aqui. Vamos ver quem que segue esse cara aí. Que o Igor não conhece, o Monark não conhece. Mas eu acho que seria interessante fazer... Porque toda vez que a gente fala desse cara, os fãs dele vêm, comentam e falam que é o Ícaro de Carvalho. Ele é um cara que... do marketing. E uma coisa que ele repete muito é tipo, minha pátria é minha família. E ele já falou sobre isso. Essa coisa de tipo, ai, servir pela pátria. Cara, minha pátria é minha família. Eu tô pensando nos meus. Eu não vou ficar, ai, discutindo política, brigando por causa de fulano de tal. E aquelas pessoas que só pensam nisso o dia inteiro ficam lá no WhatsApp, no grupo de família. Não, porque... Nossa, você viu o Lula. Meu político de estimação. É, as pessoas brigam assim num nível ridículo. Por causa de pessoas que nem sabem da existência delas, sabe? Se você faz parte de um fã-clube de político agora, você sabe que você tá desperdiçando sua vida. Se você não sabe, eu tô dizendo que eu tô desperdiçando sua vida. Porque isso vai ser só usado. Você vai ser usado. Usado como massa de manobra pra uma classe aí que já provou que não merece o respeito da população. Então imagina, hoje em dia, você sair, arriscar sua vida, lutar no exército, sei lá onde, pelo país. Sei lá, que país, né, minha gente? Tá cagando e andando pra gente, né, infelizmente. Tudo que eu fiz, o país, me atrapalhou. É. Tá ligado? Eu queria montar uma empresa, imposto, não sei o quê. Eu queria fazer o quê, eu queria comprar um negócio também, pô. Eu queria ter a permissão onde não tem a permissão, porque tem que ser um... O Estado só fode, cara. Eu não entendo como alguém poderia dar a vida pra isso. É. Pra mim parece muito absurdo. Eu nunca tive essa sensação, sabe? E não é que eu não sou patriota. Não é que eu não quero ver o Brasil bem e forte, o caralho. Mas as pessoas confundem o Brasil com o Estado brasileiro. É. Tem duas coisas diferentes aí. O Brasil, o que que é? A conjunção de todos os seres vivos aqui habitam esse território aqui, não é? Essa organização institucional falida e corrompida aí, que a gente chama de governo. É como ele está ficando. Olha! Tá, meu filho, tá hoje. É filósofo. Porra, sabe quando eu servi em 2004? Ah, você serviu? Servi. Aí em 2005, eu fui lá pra carimbar o certificado. E aí o cara perguntou, você é voluntário? Caso de uma guerra, não sei o quê. Aí em 2005, eu, pô, sou voluntário. Aí em 2006, voltei lá de novo pra carimbar. Tu é voluntário? Sou voluntário. 2007, que eu fui pra faculdade, que eu comecei a fazer umas paradas. Eu, ih, mané, se tiver guerra aí, fodeu. Aí na terceira vez, já, tá, é voluntário? Não. Não. Nem por uma pipoca doce. E aí hoje em dia, cara, é... A última coisa que eu sou é voluntário pra me meter numa guerra, tá ligado? Sim. Tipo, tem guerra... Eu prefiro tomar choque. E olha que isso é ruim, cara. Sim. Tá maluco. Tá maluco. E as maiores das guerras, tipo, a única guerra que talvez valeria a pena lutar é se, tipo, pô, tô invadindo o país. É, aí pra defender, né? E aí tem os soldados que vão estuprar a minha família. É, aí... Aí, aí, meu irmão, aí a gente tá em guerra mesmo. Mas é muito difícil. Agora, eu ir lá pro outro lado do mundo. Nem... Os americanos são muito otários, mano. Eles vão lá num país que eles nem conhecem, matar gente que eles nem conhecem por uma causa que nem dá certo. Pois é. Tá ligado? E os caras sempre voltam lesados das ideias, né? Porque não tem como esquecer... E fodido economicamente, né? Tipo, os caras ainda tão no Afeganistão, no Iraque, ali... Só gastam dinheiro, gastam dinheiro, não ganham nada. O que você ganha em matar os outros? O problema nem é teu, né, irmão? Nem é teu. Os caras tão do outro lado do continente, mano. Deixa os caras... Tipo, é, é, do mundo. Ele tá em outro continente. Deixa os caras lá, mano. Pô, o que a gente tem que atrapalhar os caras? Os caras tão entrando no teu território? Os caras tão pegando a tua esposa e levando pra estuprar? Ah, não. Então não vai entrar em ganhar. Essa é a minha lógica, entendeu? É, é. Aí é que entra a minha pátria e a minha família ali, ó. É, eu não... Eu, sei lá, esse lance de... De minha pátria e a minha família, aí eu tô meio... Você não faria tudo pelos seus? É isso, entendeu? Minha pátria e a minha família é isso. Tipo, você faz tudo pela sua esposa e pelas suas filhas. É o contrário. E o resto é que se dane, tá ligado? É isso, é isso. É isso. Nessas pessoas que são importantes pra gente, que a gente tem que se entrar. Com certeza. Foda-se o que tá acontecendo, quem tá na presidência. Não é como o monarca falou, não é que não ser patriota, mas é que temos que lidar com a realidade, né? Tipo, se eles tão cagando pra gente, por que a gente vai ficar se matando por eles? E eles de fato tão cagando. Vamos concentrar em quem é importante pra gente. Sim, total. A nossa guerra devia ser contra esse Estado. Minha pátria é minha família. É, isso aí. Entendeu? Você faz tudo pela sua mulher e pelas suas filhas. E acabou. São elas que você vai defender em primeiro lugar. Tudo que vier ameaçar isso. Agora, se nada tá ameaçando isso, tô de boas aqui, fazendo meu trabalhinho, né? Vamos vender, vamos cooperar, vamos abrir comércio, abre um porto aí no teu país. Não joga bomba. Como é que tá tua filha, por falar nisso? Tá bem, tá. Ela tá há quantos anos agora? Vai fazer três em julho. Três. Já passou da fase dos dois, que é a pior fase de todos. É, então. Quer não? Os dois? Agora ela tá perguntando por que de tudo. Não tá não? Ainda não. Não? Ainda não. Só quero ver quando chegar nessa fase. Vai começar. Mas ela ainda tá... Ela tá... Ainda falando bastante não, por exemplo, né? A maioria das... A maioria das respostas é não. Poucas vezes ela fala sim. Bom, é importante saber falar não. Isso é verdade. Isso é verdade. Não vou reprimir isso nela, porque a gente cria grandes problemas na vida ainda. Quando não sabe falar não, né? Sim. E é de querer fazer as coisas sozinha. É de querer ajudar. Isso eu acho legal nela, assim. Eu até procuro incentivar aqui. Ela vai na cozinha, quer ver o que eu tô fazendo. Quer me ajudar. Tô pequenininha daquele jeito, né? É, e agora tá... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!